De Anex Soluções em Marketing Digital Gente, eu tô aqui com a Iraneide, ela que é proprietária e design da marca Raveli Calçados Iraneide, o que é que vai vir? O que é que tá com tudo e que a mulherada vai calçar? Pra esse verão a gente tá com a cobra colorida, tem uma estampa Vai ser tendência agora, vai vir com tudo no verão, nesse verão E a gladiadora, que a gladiadora no ano passado ela veio com tudo E esse ano tá vindo de novo, a gladiadora, estampas éticas, né? Sim, enfim, tem vários modelos coloridos que a gente, a partir do próximo mês, setembro A gente vai tá expondo na FICAM FICAM vai ter a feira 22, 23 e 24 de setembro E a gente vai tá com os nossos produtos expondo na feira Olha aí gente, pra cada gosto tem a étnica, tem a animal print, tem a gladiadora Pra todos, se você quiser saber mais sobre moda e beleza, acessa o nosso portal www.upmoda.com.br A gente anexa soluções em marketing digital